Pessoal, olha que interessante, imagina que esse copinho d'água aqui é a sua vida, é assim que você quer a sua vida, limpa, transparente, clara, pura, só que no decorrer da nossa vida, não é bem assim que acontece, a gente vem recebendo muita coisa ruim, inveja, mal olhado, falta de dinheiro, falta de compaixão, e tantas outras coisas ruins que a gente vem recebendo durante a vida. E aí a nossa vida começa a ficar assim, totalmente turva, e aí o que você faz? Geralmente a gente fica fazendo assim, vai lá, tira um pouquinho, vai lá, fica tirando um pouquinho, vai lá, fica tirando um pouquinho, e nessa, a gente fica a vida inteira só tirando, tirando, tirando. Agora tem um segredinho que é muito bacana, que é, em vez de ficar tirando a vida inteira, é pegar aqui na sua vida e transbordar de coisas boas, porque quando a gente transborda a vida de coisas boas, a mágica acontece, dá uma olhada. É isso aí, voltou a ser cristalina, pura sua vida, é isso aí, pura e cristalina, na sua vida, foque no que é bom, foque no bem, foque no amor.